E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox E hoje é daqueles vídeos importantes que saem durante o mês e a semana Como vocês já podem ter notado e ter recebido no seu e-mail ou até visto por outros canais Que já estão divulgando que a Xbox Live vai ter um aumento a partir do dia 18 de fevereiro Isso mesmo, a Xbox Live hoje custa R$ 119 A partir do dia 18 ela vai estar custando R$ 179 Um aumento de mais de 50% por causa da alta do dólar Como esses produtos são importados, não são fabricados no Brasil Eles dependem lá de fora e como o câmbio está alto, está mais de R$ 4 Hoje na gravação desse vídeo está batendo R$ 4,11 Então se você converter em dólar, que seria uma conversão boba Mas convertendo em dólar daria mais de R$ 200 É baixo o valor Só que se você pensar bem no salário lá de fora com o salário daqui É muita coisa de diferença Porque lá fora uma Live Gold dessa aí custaria 3% do salário mínimo de quem trabalha nos Estados Unidos E aqui está batendo aí os 30% de um salário mínimo Então é muita coisa diferente É absurdo o que o brasileiro tem que pagar para jogar Os jogos hoje já estão batendo R$ 300 Mais de R$ 300 com a versão completa Ainda para ajudar o pessoal O pessoal está querendo vazar jogos por episódio Esse é fim da picada para nós Daqui a pouco a gente vai ter que começar a comprar só indie Jogos mesmo de última geração não vai poder comprar mais E você aí que ainda quer comprar um pouco mais barato a Live Gold Recomendo você comprar o gift de 12 a 13 meses de Live Gold Comprar uns dois gifts e colocar para acumular É isso mesmo Você tem a Live Gold e você pode comprar os gifts E colocar já o código que é acumulativo A não ser que você faça por cartão Por exemplo, se você é assinante via cartão de crédito Cancele a renovação e compre com o gift Porque se você tem a renovação por cartão e usar o gift O cartão será cobrado do mesmo jeito Então tome muito cuidado com isso Se você tem renovação do cartão E quer comprar a Live Gold ainda mais barata Cancela a renovação Depois de cancelado vai lá e coloque o gift da Live Gold Que vai ser acumulativo Por exemplo, se você comprou mais 12 meses Se você tem um mês aí Vai para 14 meses Então aproveita aí que pode ser só a última chance De comprar com os preços antigos Ou se você aí compartilha a sua conta Ainda não pesa tanto Porque você vai dividir em dois amigos Uma conta só precisa estar assinada a Live Gold A outra não precisa Daí vocês repartem o valor Tanto assim como os jogos Então se você tem um amigo de confiança E faz esse tipo de coisa Você ainda consegue um preço melhor E no caso Hoje em dia se você comprar um jogo de lançamento Mesmo sendo compartilhada Tá foda A não ser que você compre a promoção da Live Gold Por exemplo Desconto de 50% Aí cai a 100 reais E o seu amigo vai comprar Você dividindo em 50 reais de cada Não pesa tanto Mas se for comprar tudo sozinho Cara Num brasileiro nenhum Tá aguentando Esses preços Abersurdo Então fica aí a dica Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de dar o like Compartilhe o vídeo E não se esqueça de inscrever No nosso canal É o Corujão Dando aqui Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri